Olá, amigos do canal WebClick, sou o Fábio e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, eu comprei aqui essa lanterna da Bosch, comprei também o carregador, a bateria, porque ela não vem junto com a bateria, vem de forma separada, a bateria também da Bosch, e comprei o carregador também da Bosch. Aqui está o carregador nesta caixa. A bateria, eu comprei a lanterna LED da Bosch, eu comprei na Kabum, vai ficar o link aí na descrição. Já a bateria, o carregador eu encontrei lá no site da Amazon, também vai estar na descrição, caso vocês queiram encontrar mais algumas informações sobre os produtos, tá bom? Não estou ganhando nada por isso, eu comprei com o meu dinheiro, nada patrocinado, estou apenas compartilhando com vocês aqui, caso vocês queiram ter mais algumas informações e sobre esse produto que pode ser muito útil aí no dia a dia, aquele bico de luz que é aquele quebra-galho quando você precisar. Ela tem um ímã que dá para colocar aí no capuz do carro, para quem tem carro, no meu caso eu tenho a moto, posso colocar aí no tanque da moto, fazer uma iluminação em algum momento. Se eu viajar para o interior ou em uma cidade mais próxima, eu já levo essa lanterna, caso eu precise aí, tá bom? E serve aí para o dia a dia, naquele local que você precisa de um bico de luz, tá bom? Então vamos lá para o vídeo, vou mostrar para vocês aqui os produtos. Bom galera, então essa aqui é a lanterna da Bosch, a GLI 12V, 330 Lume, tá? Aqui mostra 12V e mais algumas informações, como vocês podem observar aqui, ó. E ela tem duas opções aqui de força da iluminação. Tem a opção mais forte e um pouco mais suave. Informa aqui que com a bateria de... Pronto. Informa aqui que com a bateria de 4hp pode durar até 12 horas. A bateria que eu comprei foi de 2hp. Então de 4hp informa aqui que pode durar até 12 horas. E aqui é a quantidade de lumes, 330 lumes. Os LEDs aqui são 10 pontos de LED, 1, 2, 3, 4, 5. 5 de cada lado. Deixa eu abrir aqui a caixa. Bom, e aqui está ela. Aqui dentro vem mesmo só o manual agora. Tem mais nada aqui dentro da caixa. E o manual dela é bastante volumoso. Deixa eu botar para cá. E aqui está a lanterna da Bosch. Aqui é onde é colocado a bateria. Vou já mostrar para vocês aí. Pode ser utilizado na mesa. E o coisando aqui. Bom, galera. Esse aqui é onde você pode colocar em uma escape, em qualquer local que dê para prender ele aí, tá? Aqui também abre, se caso for preciso. Aqui é onde é colocado a bateria. Aqui são o LED. Aqui é o botão. Ao clicar, liga. Clicar novamente, desliga. Se você pressionar, você vai deixar ela no ponto mais forte de iluminação. E pressionar novamente, você deixa ela aí no ponto mais suave. Deixa eu pegar aqui a bateria agora. E aqui está a bateria da Bosch. Como eu falei, é uma bateria aqui de 12 volts. E eu comprei de 2 péres. Deixa eu abrir aqui. E essas baterias podem ser utilizadas também em furadeira da Bosch. Tá? Pronto. E aqui está a bateria da Bosch. E é só encaixar aqui dentro. Colocar aqui. Tá vendo aí, ó? Só colocar. Encaixou. Apertou. Ligou. Apertou novamente e desliga. Vou colocar um pouco para cá assim. Então, vou ligar ela. Apertei. Ligou. Se eu pressionar um pouco, ó. Diminuiu um pouco a iluminação. Se eu pressionar novamente, vai para o máximo da iluminação. Bom, e agora eu vou desligar aqui as luzes do ambiente. Para vocês verem aí, mais ou menos, como é a iluminação com essa lanterna LED. Claro que a câmera não vai pegar a mesma experiência que eu estou tendo aqui. Só para vocês terem um rumo aí. Tá bom? Bom, já desliguei aqui a iluminação. Estou apenas com a luminária de mesa acesa e o monitor. Desligo aqui. Ficou apenas o monitor. Deixa eu ligar aqui a lanterna para eu ter uma experiência aqui. Pronto. Já liguei. Essa é a iluminação que vocês estão vendo aí. Não é uma iluminação forte. É apenas 330 lumes e 10 pontos de LED. Mas é aquele tipo de iluminação para te ajudar em ambiente escuro. Se você estiver precisando muito aí. E como eu falei, não é uma iluminação forte. Não compre pensando que é uma iluminação muito forte. Porque não é. É apenas o tipo de iluminação para te ajudar em momentos aí que você mais precisa. Deixa eu desligar aqui. Bom, galera. E aqui é o seguinte. Como eu falei para vocês aí. A iluminação não é uma iluminação forte. Esse não é o ponto forte dessa lanterna LED aqui da Bosch. O ponto forte dela que eu vejo é o seguinte. Eu já sabia. Pela quantidade de lumes, eu sabia que não era uma iluminação forte. Eu já tenho um refletor os LEDs aqui. E já tenho mais ou menos uma noção. É aquele tipo de lanterna que você vai usar para aqueles locais escuros. Que você precisa ali de uma iluminação. Digamos, faltou energia. Você pode utilizar a lanterna da Bosch. Ou em uma viagem você levar e de repente a moto quebrou. Ou o carro quebrou e você precisa de um bico de luz. Você já tem ali. E o ponto forte aí, continuando, o que eu vejo é o seguinte. Termo da bateria. A bateria de 4H, como informa, pode ser utilizada aí até 12 horas. No meu caso, eu comprei uma de 2H. Essa mesma bateria pode ser utilizada também em furadeiras. Tá bom? E a forma que você pode prender essa lanterna em algum lugar para você poder utilizar. No caso da mesa, você pode utilizar aqui. Botou iluminação para você poder utilizar. Pode ser assim também. E aí você vai puxando aqui, ó. E você vai escolhendo a forma que você vai usar essa lanterna. Tá bom? Aqui já fica um pouco inclinando para frente. Mas dá para usar ainda. Essa parte aqui, ó. Deixa eu puxar mais um pouco assim, ó. Pronto. Ficou aqui o que você está vendo. Pode ser colocado em uma escapa de rede, na parede aí. Essa outra parte aqui você pode abrir, ó. Para você prender a lanterna. Aqui tem um ímã que você pode prender em um local metálico. Em uma geladeira, na moto, no carro, no capuz do carro. Caso você precise ali para aquele bico de iluminação. Então, aqui também, ó. Tem um local de rosquear ela. Para colocar um tripé, se você precisar. Em qualquer outro local para prender a lanterna. Tá bom? E aqui também você pode utilizar esse outro ponto aqui para prender ela em algum local. Então, essas são as vantagens que eu acho dessa lanterna. Não vá comprar pensando que vai te dar uma iluminação forte. Porque não vai dar. É aquele tipo de iluminação de um bico de luz. Um quebra-galho. Tá bom? E as situações que você pode utilizar essa lanterna. Eu já comprei mais por isso mesmo. Vou fazer uma viagem para o interior. Já levo ela. Ando faltando muita energia aqui. Eu já tenho a bateria já carregada. Tem um carregador. Eu carrego a bateria. Deixo só no jeito. Faltar já tenho como utilizar essa lanterna aqui. Nos momentos mais precisos aí. Beleza? Bom, e agora aqui eu estava esquecendo o carregador. da bateria, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui está a caixa. Já abri aqui para ajudar na hora de abrir. Ficar mais rápido aqui, tá? Só ver mesmo a nota. E o carregador. Aqui é o carregador da Bosch. Dessa forma aqui como você está vendo. O cabo já vem preso no carregador mesmo. E é onde colocamos a bateria aqui para recarregar. Liga na tomada. E coloca a bateria aqui para recarregar. Tem aqui também indicador LED. Deixa eu ligar aqui para ver. Deixa eu colocar aqui a bateria. Eu coloquei. Bom, galera. E aqui é o indicador LED mesmo do carregamento de bateria da Bosch. A marca também aqui é Bosch. E o carregador é bivolt. Beleza? Bom, então eu fico com algumas imagens aí. Que eu vou mostrar para vocês. em alguns ambientes que a gente pode colocar aqui a lanterna da Bosch. É uma geladeira, no fogão, não escapa. É um local assim que você precisar aí. O ímã também vai ajudar muito nessa parte. O ímã também vai ajudar com a bateria, não escapa, não escapa, não escapa, não escapa, não escapa, não escapa, não escapa. Seja cara atrás. Seja cara lá. Luz, senta. E aí Conhecer O ímã é E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom galera, então esse foi mais um vídeo do canal, espero que vocês tenham curtido, se gostaram deixa aquele like para apoiar o canal, se não é inscrito clique no botão de inscrever-se logo abaixo, clique sobre o sininho e sobre o sininho clique na opção todas para vocês receberem mais postagens aqui do canal. E até o próximo vídeo. E aí